Galera O papai ainda não chegou São 11h17 Eu vou dormir, cara Eu vou dormir Não tem jeito Não tem jeito Se eu não dormir Eu não vou ter nada a fazer Simplesmente é isso O papai não chega Estou assistindo Aqui E Eu queria falar Aí pra vocês Que Eu vou desistir De fazer o vídeo lá no quarto Eu vou fazer aqui Porque Porque se eu chegar no quarto Eu durmo Simplesmente vou dormir Que segura Que segura vocês Tá aqui De novo Tô mostrando aí Isso aqui Isso aqui Eu vou colocar Isso aqui É um equipamento Meu Esqueci de mostrar O que eu uso Aqui Isso aqui Isso aqui É muito Muito bom Ele foi o que segurou vocês A maioria do tempo E E que eu tô usando Eu queria usar Alguma forma de deixar Meu tablet parado Foi isso E foi isso que Esqueci de falar pra vocês E Aqui ó Esse banquinho Esse banquinho aqui galera ó Esse aqui foi o que segurou Isso Esse aqui Esse aqui Que está segurando vocês aí É Eu não pode fazer vlog Desde dia eu tô trabalhando aí Em vlogs Eu ainda não Meu primeiro vídeo tá com quatro visualizações Eu quero mais Tá bom? Quero mais Vê lá Tá aí embaixo Vai descendo aí Sabe? Pega o mouse Dá um clique Vai indo pra baixo Vai solta Pra baixo Se inscreve lá no canal Eu vou Talvez eu comece a fazer vídeo No meu quarto mesmo Eu acho que eu vou dormir Eu tô falando meio alto Mas Já vou terminar o vídeo Daqui a pouco Daqui a pouco Se o dia não fosse dormir aqui A gente não ia ficar tão tarde Mas Meu pai não deixa mais E Provavelmente Se Se Ele for Eu vou dormir lá Então Quer dizer Eu vou perguntar Tudo isso No meu pai E eu vou pedir pra ele Se eu posso dormir lá Se eu posso dormir lá Então galera Aí eu tô pensando aí Se meu pai Se meu pai Chega daqui a pouco Se eu desligar de repente Porque ele chegou Porque ele chegou E eu vou dormir Pelo amor Eu já falei isso Um monte de vez Vê o vídeo Mesmo Então Vai lá embaixo Não precisa sair agora Mas Esse aqui Esse aqui foi o vídeo Eu tô muito cansado Ainda A iluminação aí Talvez Eu vou fazer mais Porque eu não tô Detonado Falei que eu tô No que sono aí Aí Então Falei que eu tô Detonado Mas Na real Eu não tô Detonado Hum O leão aí Tô vendo Cadê a chave E ele E eu tô aqui Eu gosto do leão Sou um fã dele Eu não Sem mais o que falar Eu queria falar pra vocês Que amanhã Vai ter mais vlogs Provavelmente Na casa do meu amigo Vai ter mais de dia Aqui E de noite O meu amigo Aí eu vou Ver se eu consigo Fazer um vídeo melhor Mais legal aí Mas evoluído Vou tentar baixar um editor Porque esses vídeos aí Não tão sendo nada digitado Mas A única coisa que eu vou fazer Eu vou dar corte Vou digitar Sabe tipo A tela fica preta E aparece Tipo Umas coisas digitadas Assim Grande na tela Tipo Corte Entendeu? Mas então Eu vou tentar Pesquisar um Editor de vídeos aí Espero que vocês Curtam aí Curtam aí Se você tá aí Você da minha Do meu tamanho Ou da minha idade Que é mais ou menos uns Oito, sete anos Ou até nove Por aí eu não quero falar minha idade Mas Mas Hum Eu até posso Travar o vlog Não é E eu queria saber aí Né? Que se vocês curtiram Eu vou tentar baixar o editor aí Pra vocês verem aí Pra vocês verem aí A reedição Hum Eu tô esperando Muitos tempos já Já é vinte e quatro Era dezessete Até mais ou menos Eu Tinha feito Faz pouco tempo aí Eu Quis fome Aí eu vou Deixando Eu vou Deixando Falou galera Espero que vocês tenham gostado Se inscrevam no canal Deixem aí embaixo nos comentários Se vocês querem que eu editem Se vocês falaram que eu não quer que eu edito Eu vou só pôr cortes Em partes que eu fiquei tipo Sabe? Bubão Não sei o que falar Vou começar a dar cortes E eu vou Pesquisar lá Espero que vocês tenham gostado Não esquece de deixar seu like Seu joinha Provavelmente eu vou me Eu vou aqui Postar isso aqui no Facebook No canal no Facebook Espero que vocês gostem Desse vídeo Falou